Eu pego o Matt Damon Você pega o Matt Damon? Eu pego a Hannah Montana Ela pega a Hannah Montana No intervalo do meu show Nós botamos pra quebrar No armário ou no carro Sempre é hora de chupar Também namoro o Flayva Isso mesmo, ela pega o Flayva sim Mas tá na hora dessa June Dá um beijo em mim Isso mesmo, pode crer Eu e Flayva, mandamos ver Troca, troca, eu e Calvin É gostoso de fazer E nós pegamos o Hellboy Já é Eles pegam o Hellboy Eu tô ficando com o Hulk Quando eu fico nervosinho Homem de Ferro é o meu lanchinho Mesmo sendo retardada Também pego a encantada Quem batala assim tão bem A namorada do Homem de Ferro Ele é o Homem de Ferro E que ferro Que maravilha Porque eu tô afim do lobo Afim do lobo Você decide Mas eu tô pegando todas lá do Sex and the City Ele pega as gatas do Sex and the City E eu só me pergunto O lobo ficaria com ciúme se soubesse que saímos com o cara do grande cinto de utilidades? Todas querem o Batman na caverna da mansão Com o Alfred Cafetão Quero ver, adivinhar, eu tô pegando a Amy Winehouse Ele pega a Amy Winehouse Da encolha eu vou, vou, vou E eu pego a Jessica Simpson Pois é assim que eu sou, sou, sou Ela pega a Jessica Simpson Oh yeah E eu acho que eu peguei a gostada da cena Todo mundo cai na minha Sou o lanche da turminha Mesmo aquele mexicano do cabelo muito estranho Cara ou coroa Eu fico com o Justin Eu namoro com o modelo da Calvin Klein Com aquela cuequinha ele é demais É verdade, eu e Justin vamos nos casar Mas meu caso com o Cassian vou continuar Eu sou um lindo príncipe de sangue azul É por isso que eu prefiro os alunos do High School Vamos lá! Cantando! A festa tá bombando! Quero ouvir vocês! Então que tempo é? Sei lá, diz você! É tempo de dar! Dá pra mim! Dá pra mim! Dá pra mim! Ele só pega todos nós no vestiário No chuveiro antes da aula começar Eu pego a outra Eu pego o Obama Eu pego a bunda do Indiana Ela pega o Indiana E eu pego o Hancock Ele pega o Hancock Eu pego o Bell Você que manda! E eu pego o Kung Fu Panda E eu namoro o Michael Jackson! Não me julgue assim Os animais gostam de mim Ele namora os esquilinhos Que tristeza é o fim Ele namora a gente sim Eu pego o chi Pra ver Eu pego a bunda do Indiana Obrigado.